salve galera bem-vindos ao canal tio joi e hoje dia de jogatina aqui no canal com o game fortnite tá lembrando que para gravar esse game eu vou estar ativando como sempre vou abrir aqui ó vou pegar o md ryzen master vou puxar também aqui o msi afterburner a gente poder está conferindo as métricas do game então no ryzen master vou ativar aqui o meu perfil game tá lembrando vocês que esse perfil não fica ativado o tempo todo até porque com esse perfil tá dos quatro núcleos em 4000 ele esquenta muito quando exporto vídeos longos e meia hora ele esquenta muito então eu uso para games mas depois eu desativo uso o perfil normal para o meu dia a dia então eu vou aqui ó eu ativo ele notem no no afterburner aqui aumentar a situação ele tá aqui em 200 mega z em estoque relaxadinho aqui tranquilamente omitente e vou ativar agora o tubo aqui é o dom um aplicato ó e já já alterou aqui é 1600 é um leve um leve overclock na verdade porque aqui na na gpu 1600 200 a mais só do que 1400 porém já fica sempre acionado ó Que é como eu disse antes, é o que acontece aí com o Xbox O novo Xbox que já aciona aqui, né? Deixa-se impressionado aqui esse bust de força, tá? E eu vou usar aqui o MSI pra poder pegar e controlar durante o game aí Vou mostrar pra vocês como é que tá as médias do jogo, certo? Show de bola Eu vou abrir também aqui, antes de começar a jogatina O CPU-Z Pra mostrar pra vocês como é que eu vou, como é que eu otimizei a minha máquina hoje pra esse game Todo mundo sabe que o Fortnite não usa muito a memória RAM Pelo menos não no vídeo integrado, né? Então aqui tá, ó, os cores aqui, estão todos com 4.000 Então fica aqui, ó, 4, 9, 8, 6, que é meio, fica fixo aqui, né? E os gráficos, a gente pode ver que eu coloquei 4 GB hoje Então são 4 GB E eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar aqui Então os 4 GB E de memória RAM, né? O overclockzinho aqui, tá? E era isso Tudo subcontrole aí E vamos de game Ah, e a sequência aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês, eu gosto de compartilhar com vocês Eu vou rodar esse game NeverWrite aqui Que promete ser um jogo muito interessante Então vou pegar o NeverWrite E também o Minecraft na sequência aí, tá? Foi, o pessoal me pediu aí o Minecraft Eu vou gravar também na sequência Não sei se hoje Mas vou gravar Beleza? Então, um forte abraço Até depois da vinheta Então tá, galera Estamos aí no game, né? Lembrando vocês que Eu não conheço muito, tá? De Fortnite Joguei bem pouco E então a gente vai jogar aqui o Battle Royale Que é só o que eu conheço aqui Nunca joguei esses aqui Vamos lá Quanto à configuração A gente vai fazer o seguinte, ó Deixa eu explicar pra vocês Aqui em configurações, ó Eu vou estar colocando primeiro O gráfico baixo, tá? Aí depois eu vou subindo E a gente vai acompanhando aí Como é que fica o FPS O gasto com RAM, VRAM, etc Beleza? Então vamos de game Vou aplicar aqui, ó Aplicar E é claro que eu vou jogar no modo solo Pra não prejudicar ninguém E vamos lá Então repetindo Eu tô aqui no level 9 Eu joguei bem pouco Não conheço muito do jogo E por esse motivo Em alguns momentos Eu posso ficar Impressionado com alguma coisa do jogo, tá? Então é um Também é um tipo de reality Aqui, né? É um react React de Battle Royale Eu já joguei outros, né? Esse aqui eu joguei bem pouco Antes do início do game A gente já tem ali, ó Quase 8 GB De RAM O que que isso significa? Que esse game aqui Ele vai utilizar, assim, no mínimo 8 Então é interessante você ter Dois pentes Né? Ó, e a VRAM por enquanto Dois pentes de 8 E a VRAM por enquanto Tô ocupando mil E eu posso até Até Posso utilizar até 4 Eu vou pular aqui Num No local Que eu considerar seguro Pra mim Que sou noob, né? Um pouquinho afastado Aqui da galera Eu penso nesse ponto aqui E vou abrir Bem perto do chão Também O Ó, tô com um paraquedas Estiloso, ó Ó Ali Alguém desceu ali Então vou dar o fora Que é morte certa Pra mim Aqui parece um pouco Mais seguro Nem tanto Mas É o que vamos ter aqui Quadros Notem Estamos aí com Entre 90 e 115 Às vezes dá uma disparada Muito louca, né? Ó, já tem uma arminha aqui Ó Pistolão Galera, esse game no baixo Ele realmente tem um gráfico horrível, tá? Então já vou Subir aqui o gráfico Já vou subir ele pra Pelo menos Né? Pelo menos um gráfico médio, né? Ó Então agora em médias Eu vou aplicar aqui A gente tá com os quadros Limitados também Olha como mudou A qualidade do game Bom Também virou dia, né? Mas olha como mudou A textura dos personagens Aqui, né? Do cenário Já tá bem melhor Ó Já vai fechar Então eu tenho que ir Nessa direção aqui Aqui, ó Acabei ele Colocando aqui Tá Vamos embora Ó Com o gráfico do médio O jogo tá bem jogável, tá? Então eu tô observando isso, né? Olha como o jogo tá fluído Com o gráfico do médio Entra por aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Munições Já estou com a pistola aqui Ó Tranca eletrônica Nossa Ó Poçãozinho aqui Olha que beleza Ó O guerreiro não tem cama Tô ouvindo disparos Lá na rua Então Seria Deixa eu conferir aqui Não É naquele sentido lá Eu vou em direção A treta, né? Porque os disparos Estão vindo de lá Então é pra lá que eu vou Muito bonito Pra um game Battle Battle Royale, né? Esse tá com gráfico Muito legal Vamos ao que interessa Mais de 8 GB de RAM já Dos 12 Ele tá ocupando aqui Já uma quantidade Bem legal de RAM Finalmente uma arma decente Pegar a munição também Então agora temos uma Beleza aqui Essa arma Tem um som Um som um pouco estranho, né? Eu notei que ela Algumas coisas do cenário Ela consegue comer também Olha Tem um XP dando sopa aqui Vamos subir um pouco mais Então esse gráfico Aqui vamos colocar Ele alto Tá? Tão Temido Alto O game com gráfico no alto Já fica um pouco mais Menos fluido, né? Com 30 quadros É a experiência do Playstation? Será que seria isso? Ele não é player, né? São uns robozinhos aqui Aí Olha Bacana Pegar a munição aqui Pegar essa outra arma Onde? Eles tem aqui Um tipo de arma Que eu posso Pegar a munição aqui Essa galera aqui Eles são Um tipo Posso chamar de tipo Um tipo de NPC Na verdade, né? Um NPC Bem Bem sinistro, né? Isso aqui Ué Aqui eu tenho Essa energia Que é a energia Secundária, né? Vou acabar Acionando ela Porque Vai fechar aqui A parede De energia Tá vindo Ele é drop Será? A direção certa Estou Estou bem próximo Aqui já Da área segura Então ficou Em 35 Quadros É No máximo No alto Já não é Tão Tão interessante Fica Fica jogável, né? Com certeza Fica jogável Ganhei ponto Não Ó Posso pegar a lanche ali Mas eu estou Olha O somzinho Aquele somzinho bom Esse é o bauzão Ah, bauzão Nervoso Aqui, ó Isso aqui é bom demais Kit médico, né? Já vou usá-lo Tentar usar um desses aqui Tá, então Eu pego esse aqui De volta E eu troco Esse pela 12 Ah, uma 12, né, cara? Shotgun Bom demais Ó o estilo Das minhas planchas, ó Essa aqui, ó Tem um Lança-míssel Nossa Negócio de verdade, né? Negócio de verdade, né? Eu vou aumentar Eu vou aumentar essa resolução aqui Mais um pouquinho, gente Só pra gente ver Qual é o limite aqui Vou colocar épico Eu quero ver também Um gasto de memória Que o pessoal tem dúvida Geralmente O FPS diminuiu um pouquinho A gente tá com gráfico desgraçado aí Gargalo, né? Essa é uma grande questão Que o pessoal sempre tem dúvida O que é o gargalo, né? O gargalo funciona, etc Temos aqui um exemplo de gargalo, ó Notem que a CPU Ela tá com 40% Em média, ali, ó 46, 58 40 E enquanto que a GPU Ela alcançou 100% Então se a GPU Fosse um pouco melhor O vídeo, né? Fosse um pouco melhor O FPS seria maior Então o gargalo, nesse caso aqui É o vídeo integrado, né? Por isso que tem aí O pessoal testa Faz testes aí Olha uma pinata Que coisa boa, cara Vem comigo, vem comigo Acho muito legal Toma bagaça Olha o tempo Por isso, então, que a CPU Que tá, nesse momento, limitando De fato De fato é A GPU Então com uma placa de vídeo melhor Qualquer placa de vídeo, né? 1650 1660 1650 super Enfim Já teria uma Baita performance Nesse jogo aqui Porque poderia esgastar Ali, pelo menos Gameplay aqui Sem levar uma surra Então vou aplicar aqui E como eu falei Eu gostei do gráfico no médio Não tá ruim, ó Já temos uma performance De 80 quadros Já é outra Outro nível de performance, né? Eu não sei se Pelo fato de eu ser noob Só tem noob Nessa sala Mas eu tô achando a sala Tanto quanto quieta, né? Calma demais Aqui tá o Seria Seria boot Tem boot Nesse jogo? Que eu achei Meio fácil De matar Esse cara aqui E aí? Tem ou tem? Grisada E essa arma aqui É rara? O que que muda? Deixa a brava, né? Eu vou carregar Esse cara comigo Que eu acho mais interessante E era isso Até essa Espingada dele aqui Tá melhor Ó Espetáculo A minha net continua ruim Mas tá pra jogar Vamos seguir em frente Esse negócio de Erguer parede aí Eu não sei fazer Ó Vou ter que voltar pra lá Ó Aquilo ali já é O negócio fechando, né? As possibilidades que o cenário do Fortnite proporciona é muito interessante Tem bastante opções aqui De coisas pra fazer Achei que ela ia se machucar ali Opa, dá pra pegar mais do que um Interessante Olha, eu vou despingar Só pra tocar o terror no server aqui Ah, aquele ganchinho Já usei Muito bom pra pegar item É aqui que o bicho vai pegar, né? Então a gente tem quantos Sobreviventes Não sei onde é que eu olho isso Uh, XPzão aqui Uh, XPzão aqui Aqueles balões lá São drop Como é que é o negócio Não, não tem como Noob é noob, né? Vamos acompanhar a jogatina aqui Uh, XPzão aqui O que é isso? A ironia maior é que esse jogo do Fortnite está temático, está com o tema dos Avengers e não tem um Doutor Estranho, e isso aqui lembra muito o Doutor Estranho. E aí, nada no meio do cara. Doutor Estranho E aí, ó. Show de bola. Então, galera, foi isso aí, né? O que eu posso dizer? Eu vou sair da partida. A gente teve ótimos FPS aí, com o gráfico no médio, no gráfico no alto é jogável também. No Ultra já não, acho que é um gráfico bem baixo. Aqui, o uso, vocês viram que ficou menos de 2 GB, o que significa que essa placa aqui, essa APU em estoque ali com 2 GB, ela segura bem. E a memória RAM, momentos que passam dos 8 GB, né? O que acontece? Mas totalmente jogável. Um game bem interessante mesmo aqui. Vou tentar dar uma praticada depois, para não fazer tão feio, né? Olha, peguei umas coisinhas aqui, ó. Ganhei esse paraquedas aqui, bem legal, ó. High techzão. Tinha esse outro também. Esse aqui, eu não sei se esse aqui é o padrão do jogo, né? É que tem um que era o padrão. Esse aqui, ó. Da hora, ó. Legalzinho isso. Tá? Então, esse foi o vídeo, tá? O vídeo tão esperado da galera aí. Vários pessoas me pediram, David, grava lá o Fortnite para a gente. E roda muito bem. Engraçado, eu assisti alguns vídeos aí, que o pessoal testa o Fortnite nesse computador. Com essa APU, né? E ele roda travando, roda lento, né? E aqui, vocês viram que não. Que ele tá bem de boa, né? Tá bem fluidão aqui com o gráfico no médio, né? Então, é isso aí. Até uma próxima. Um forte abraço aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.